Pelo amor ao fogo eterno, nunca havia visto tanta... Que no... Nos apetrechos de um ritual de magia... Acha que uma das bonecas representa... É o único jeito que conhece. Eles simbolizam os indivíduos que as... O risco que você mencionou. Imagino que a gente só tem uma chance de escolher a boneca correta, não é? Não vou arriscar. Eu não conhecia, Ana. Certo. Vamos dar uma olhada nessas bonecas. Isso é interessante. Uma boneca com uma flor? O que tem de tão interessante nisso? Não é uma flor qualquer. É, é uma malva violeta. O barão me disse uma vez que era a flor favorita da Ana. Você acredita que essa seja a boneca? Tenho certeza. Vou levá-la. Mãe, você voltou. Vai ficar tudo bem. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Tome. Tome. Estou morrendo. Ela não está bem. Está delirando. Não sabe direito o que está acontecendo. Ainda estás fraca. Precisas descansar. Não. Preste atenção. As moiras. Eu ia ser o monstro delas até o fim. Para sempre. Você desfez o feitiço delas. Mas agora preciso partir. Do que ela está falando, Bruxo? As moiras nos enganaram. A maldição delas é uma sentença de morte. Não há como desfazê-la. Pelo menos não de uma forma em que a Ana sobrevivesse. Removemos o feitiço delas de forma temporária, parcial. Agora ele tem de se concretizar. O quê? O que isso significa? Que ela está morrendo. Que é bom vê-los juntos. Desculpe, Annie. Por tudo. Desculpe. Mãe. Tami. Você se lembra... Daquele dia... A margem do Inan? Claro. Daquelas ameixas docinhas. Do seu vestido azul. E de você preparando uma guirlanda de flores para mim. Rimos o dia inteiro. Por favor. Lembre-se de mim daquele jeito. Não. Obrigado. Eles tiveram a oportunidade de se despedir. Graças a você. E pena que não consegui fazer mais nada. Vamos, jovem. O fogo eterno diminuirá a sua cor. Deixe-me em paz. O teu pagamento estará à tua espera no poleiro do corvo. Vai recebê-lo lá. Você não fez nada disso. Eu sei. O que não torna mais fácil de suportar. A dor vai passar. Eu gostaria de acreditar nisso. Gostaria. Você pode se despedir dela. Depois temos que enterrá-la e voltar para a Novigrad. Muito bem. Me deixem em paz. 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 Obrigado.